Tão precioso que é a natureza, pura e cheia de alegria. A natureza que eu quero, a falta de civilização e amor, está perigo em nosso meio ambiente. Precisamos cuidar desse bem tão precioso que eu quero. Para fazermos a alegria e vermos o desenbruxar das flores, a essência do amor de Deus, que nos convida a cada dia, para cuidarmos e preservarmos. Que nos mova para criarmos novas civilizações. Essa é a natureza que eu quero, espero que todos querem também. Obrigado. Não é esta aí, a natureza que eu quis, que tomba em defesa, perdendo a beleza, trazendo a tristeza na terra que eu fiz. Mas não é esta aí, a terra que eu quis, desfeita em pedaço por grandes recassos, por mãos criminosas de homens que eu fiz. Mas não é este aí, o homem que eu quis, que vive oprimido, que anda perdido, que cai abatido no mundo que eu fiz. Será que eu fiz? Será que eu falhei? Me digam vocês. Será que eu pus muita água no mar? Será que é o calor do meu sol? Pelo amor...